Nosso canal tem vídeos sobre escolhendo professor Raimundo, escolinhas, glorinhas, chaves, pica-pau, filmes trapalhões, filmes antigos brasileiros e internacionais e outros programas e desenhos das décadas de 80, 90 e 2000 e seriados. Inscreva-se no canal. Não vai dar, não vai dar. Só um contrabandinho só. Só tinha essa, rapaz. Não tem nem menorzinha, assim, coisa tal? Mulher, filha única. Ai, rapaz. Grande novidade, mulher, filha. Não, Dedé. É, filha. Mulher, filha, eu nunca vi, rapaz. Você nunca viu? Tá beleza, rapaz. Funciona daqui a espetáculo. Como é que funciona? Funciona aqui, ó. Tem uma chave aqui, tá vendo? Chavinha. Que eu ligo. É aí a chave? Aí, tá ligada. Agora ela faz tudo que eu quiser. Ih, Dedé. Quer ver uma coisa? Ah. Me abraça. Não, vai azedar, azedar, azedar. Não faz assim. É só mandar. Me beija. Ih, rapaz. Não, não beija. É azedar, Dedé. Rebola. Gostou? Olha como é que eu tô arrepiado. Olha aqui, olha. Olha como é que eu tô arrepiado. Dá aqui, ó. Senta. O que eu mandar ela faz? Quer ver? Grande cruzado. Cruza a perna. Grande cruzado. Ah, Dedé. Manda de novo. Manda de novo. Descruza a perna. Descruz. Ah. Não, não, não. Não vou fazer isso, não. Peraí, Pelo amor de Deus. O que que é? Pelo amor de Deus. Faça aquela campanha. Dó ajuda, seu crioula. Sorri. Tá legal. Não dá outra cruzadinha. Vamos lá, vamos. Cruza a perna. Descruza a perna. Ih, chega. Deixa eu desligar. Não faz assim. E agora é que eu ia mergulhar. Não faz assim. Gostou? Gostei, Dedé. Gostou? Me empresta. Que empresta? Você tá louco, rapaz. Como é que eu vou te emprestar isso? Não, não. Eu tenho um ciúme. Só pra me brincar. Eu só quero que ela me dê um beijinho só. Só um beijinho mesmo. Por isso mesmo é que eu não empresto. Tem um ciúme dela que você não quer me emprestar. Você vai ter ciúme de boneca de pilha, meu compadre? O que é que é isso? Eu tenho ciúme daí. Não, mas eu... Deixa eu só brincar um pouquinho. Depois eu vou. Não, não. Essa não, meu. Brincar com a minha boneca pilha, não. O que é isso? Por quê? Não, porque eu não vou deixar. Você acha que vai gastar? É, claro. Eu compro pilha nova, meu filho. Eu compro. Não tem essa pilha, não existe aqui. É uma pilha especial. E não vou emprestar, pronto. Não vou emprestar e acabou. Sabe que nessa hora que eu vejo a indignidade de você, Zacarino e o Didi, quando eu comprei aquela mulher em fralho, você encheu, 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 encheu tanto, a boneca explodiu e eu nem vi a boneca. Eu mesmo nem vi a boneca. É por isso mesmo que eu não empresto a Frederica. Claro. O nome dele é? Vai ficar ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, aí quebra. O nome dele é Frederica? Frederica. Dá só uma ligadinha só na Fridia. Fridia. Dá, dá. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Vou dar uma ligadinha só, mas, olha, sem beijos, sem abraços, sem nada. É um pique rabimente e sai fora. Pique rabimente e sai fora. Vai, vai. Pronto. Vai, Frederica. É, cruza a perna. Descruza, meu filho. Ai, cruza, filho. Descruza. Nada, nada, descruza. Opa! Descruza! Descruza! Não, senhor! Que coisa, cara. Que que abre isso? Quer gastar a filha dela? Pô, agora eu vou trapegando o ênfice. Não, não, não. Eu vou trapegando o ênfice agora. Espera aí. Você vai fazer, Dedé? Não, não, Dedé não faz isso. Espera aí. Pô, rapaz, vou tirar as filhas dela. Não faz assim, Dedé. Não, é que eu tenho que ir ali na loja. Quero comprar um biquíni, que eu vou botar um biquinizinho pra ir com ela na praia. Vai ser a maior novidade. Ela vai... Vou explodir na praia. Ela vai... Dedé. Hein? Pode. Vai tirar as filhas, deixa a filha. Não, não. Quando você vai, é rapidinho. Você tá louco, rapaz. E tem outra coisa, hein? E não mexe nela, hein? Tá. Não mexe! Tá. Não mexe! Não mexe! Ora. Oh, meu Deus do céu, depois, São Benedito, não se mede que isso é briga de corona que bate. Oh, filha, boneca pilha, ó, grande lance. Será que só funciona a pilha? Acho que eu vou receber um som pro Otágio aqui e fazer uma ligação. Só funciona a pilha? Ah. Luta! Calma. O que é isso? A sua mulher é a pilha, isso. Não. Tá querendo me gozar. A minha mulher é a pilha é branca e essa é preta. Pois é, mas eu fui tentar ligar na eletricidade e ela... Garfinha. Nosso canal tem vídeos sobre escolhendo o professor Raimundo, escolinhas, golinhas, chaves, pica-pau, filmes trapalhões, filmes antigos brasileiros e internacionais e outros programas e desenhos das décadas de 80, 90 e 2000 e seriados. Inscreva-se no canal.